Temos aqui o objeto que nos trouxe cá. Estamos aqui para fazer o primeiro lançamento deste último romance do Miyakoto, A Cegueira do Rio. Antes de começar, eu queria agradecer a vossa presença tão numerosa. Queria agradecer aqui ao Festival Fólio, ter-nos incluído aqui na sua vastíssima programação. E queria agradecer especialmente ao Miyakoto, a quem, a Caminho e eu em particular, muito devemos, porque há já 30 anos, talvez, não? Há já uns 30 anos que o Miyakoto publica os seus livros aqui na Caminho e, digamos, no que me diz respeito, isto é uma parte essencial e fundamental da minha vida profissional e eu nunca, digamos, encontrarei expressões tão fortes que correspondam ao sentimento de gratidão que eu tenho para com ele. Bom, mas isto são coisas que eu gosto de dizer em público para ficarem oficiais, não é? Mas, portanto, estamos aqui, como eu já disse, para fazer o lançamento deste rio, deste livro, A Cegueira do Rio. Que rio é este, Miguel? Olá, boa tarde a todos e todas. Que rio é este? Este é bom, este é um rio que está dentro de mim, não é o rio que aparece no cenário, na paisagem, que é o rio Revuma, que separa Moçambique da Tanzânia. Naquela altura, na altura em que esta história se passa, que é em 1914, não havia Moçambique, com este nome, era a África Oriental Portuguesa e era a África Oriental Alemã a Norte. Então, este é o rio que separava estes mundos. Para as pessoas que viviam, que eram pessoas da terra, os indígenas, de um lado e do outro, esse rio não era uma fronteira. Falam a mesma língua de um e do outro lado do rio, têm as mesmas crenças, a mesma cultura, rezam aos mesmos deuses. Era como para nós é o rio Tejo, por exemplo? Ou o Douro? Provavelmente sim, sim. Não sei quanto é que o rio... Qual é o rio vosso que separa Portugal da Galiza, por exemplo? Da Galiza é o rio Minho. Minho. Eu não sei, provavelmente já é um pouco diferente, mas não sei como é que um galego se relaciona com essa história e essa sua definição de uma identidade própria e particular em relação aos minhotos. Não sei como é que funciona isso, não sei. Nós também não sabemos muito bem. Porque aqui em relação aos espanhóis nós temos uma relação muito complicada. E, digamos, para o desangue e desespero dos galegos, nós, quando passámos a fronteira, dizemos que estamos em Espanha. Há muitos galegos que se irritam um bocado com isso, dizendo que não, nós estamos em Espanha, estamos na Galiza. Há assim uma diferença, uma subtileza. Mas eu, enfim, falei nisto porque aqueles povos que antes da chegada ou da constituição daquilo que viria a ser a Clara de Moçambique e aquilo que viria a ser o Tanganyika, não é? Portanto, a África Oriental e o Alemã eram um mesmo povo. Eram vários povos. É preciso dizer que estamos a falar de uma coisa que é muito extensa, não é? Portanto, a geografia, a escala da geografia daquele lugar não pode ser comparada a Portugal de jeito nenhum. Então, há ali povos que são só do lado do Moçambique, há povos que atravessam a fronteira, que se distribuíram de um e do outro lado do rio. Há pouco, nesta mesma sala, o Soferim também estava. Estava aqui um jovem moçambicano que ganhou um prémio, em Moçambique e aqui também, em Óbidos também, que falava de uma coisa muito curiosa, porque ele está numa província que é contígua ao Malauia. E ele estava a falar de que as línguas que foram atravessadas pelas fronteiras que foram desenhadas lá em Berlim, desses povos e essas línguas foram separadas, arbitrariamente. Possui por ali uma linha e, em todos os casos, o mesmo povo com a sua mesma língua habita de um lado e do outro. E quando se fala sobre Moçambique ou sobre a África, há sempre uma certa simplificação de uma coisa que é um território de língua portuguesa, já é a primeira simplificação, porque Moçambique é de língua portuguesa, sim, mas 60% dos moçambicanos não têm português como língua materna e não falam de forma comum, falam quando é necessário. E depois tem outra coisa que também não se diz, quer dizer, diz-se que é um país, um espaço de língua portuguesa, cercado por espaços de língua inglesa. E ficam sempre fora deste retrato essas outras línguas que são línguas vivas, que são línguas criadoras de identidade própria, de dignidade, que são as línguas africanas que existiam ali desde sempre, desde que foram habitadas. É nesse quadro que o Rumi está aqui a referir, que de súbito, em 1914, ou talvez a partir de 1914, se desencadeia ali uma guerra muito violenta, que entre protagonistas, que pouco têm a ver com essa gente ali. Portanto, há portugueses, portanto, tropa portuguesa, há tropa alemã do outro lado, há tropa inglesa também um pouco mais para o ocidente, e há sobretudo a população local. Acho que este seu romance, que eu li com imenso agrado, talvez pela primeira vez num romance, o MIA dá a palavra a esta gente. Mas eu queria colocar-lhe uma outra questão. Portanto, suponho que pela primeira vez, num livro do Miyakoto, trata, digamos, ou se passa, num engordamento que é uma guerra mundial, portanto, entre brancos, é uma guerra que nasce na... é uma guerra pela partilha do poder. Quem é que vai mandar no mundo a ideia dessa guerra? O que é que lhe sugeriu agarrar este tema? Foi a situação atual do MIA? Porque agora, na situação que nós estamos a viver neste momento, também estamos a viver na iminência de uma guerra, para ver quem é que vai mandar no mundo. Se os que vão mandar no mundo são os que estão a mandar agora, ou se são outros. Foi isso que o levou a escrever esta... Não, exatamente. Mas eu concordo que há aqui uma semelhança de situações. Há aqui um momento que estamos a viver agora, que está-se a redesenhar, estão-se a redesenhar os impérios que dominam o mundo. Alguns entram em decadência, outros estão ascendendo. Mas, no fundo, eu acho que esse... O livro não fala disso. Os livros falam sempre de coisas que são muito mais interiores do medo, da esperança, do engano, da inquietação interior, que é para pegar aqui no tema da fólia, do amor, das paixões. Esses são os grandes temas, sempre. E eu dou voz, como o Sofrino disse, dou voz neste livro aos protagonistas, porque eu imaginei-me numa conversa uma coisa que se passa muito nas pequenas vilas e aldeias de Moçambique, em que uma história é contada, mas não tem exatamente um narrador e a narração é distribuída por todos. Então, aqui neste livro, vocês irão ver, porque eu imagino que não o tenham lido ainda, nem sequer tenham comprado. É como se houvesse alguém que começa a lembrar-se do que é que aconteceu e é interrompido por vozes, por falas. E o fulano ou a fulana diz, não, não, eu acho que não foi bem assim. E, portanto, é um livro entrecortado, é fragmentado, o texto é bastante fragmentado. Tem também outra intenção, que é trazer provérbios, que, bom, eu vou para o lado poético, a mim me apaixonaram, e para mim o que me apaixona, aquilo que me traz beleza, tem que ter verdade. e, portanto, essa via dos provérbios é a via da maneira desses povos se dizerem a si próprios, uma vez que eles não escrevem, mas inscrevem dentro dessa memória em forma de provérbio, a sua sabedoria mais antiga. E tenho também, Sofrino, deixe-me só mostrar para... Bom, vocês não vão ver nada daí também, onde eu vou mostrar, mas faço agora. Portanto, aqui, cada capítulo tem a inscrição de um desenho. Estes desenhos não são decorativos, não estão aqui para fazer ilustração, mas porque eles falam, há uma conversa entre estes desenhos e o texto. Estes desenhos são, eu consegui quase por um milagre, a gente diz tão mal da internet, mas sem internet não faria isso, são fotografias tiradas em 1915 ou qualquer coisa assim. E são fotos de desenhos feitos à mão e o artista tem na mão farinha e ele vai deixando cair a farinha e faz as linhas no chão e constrói desenhos que têm quatro, cinco metros de comprimento. E esses desenhos são uma espécie de código, de instrução para os rituais de iniciação daquele povo, que é o povo Iau, no norte de Moçambique, no Uniaça, onde se passa a história. Então, há aqui uma intenção de mostrar, olha, há várias maneiras de dizer as coisas, de escrever. Esta gente escreve na areia, desenha na areia, não usa tinta, não usa papel, mas há muito tempo que escreve aquilo que quer dizer. Isto, Sofrino, acho que já falei demais. Mas, de qualquer maneira, só para voltar aos impérios. Estes impérios agora estão, não há que, há uma guerra, há várias guerras, nem todas têm o mesmo direito de visibilidade, mas há várias guerras que estão acontecendo e há uma máquina que faz que elas tenham o que acontecer, porque é preciso gerar lucro disso, não é um investimento, infelizmente a guerra se transformou numa coisa que é alimentada e alimenta uma máquina que não, esta nunca entra em crise financeira, nunca, mas esses impérios agora não precisam ter a mesma gestão, quer dizer, não precisam ter ocupação física. Isto é, qualquer que seja o nome, vamos dizer, a França, para não dizer o nome de um outro, não precisa, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos, ou a Rússia, não precisam ter presença física, delegam isso através dos governos locais e os governos indígenas fazem a gestão que mais lhes convém, também eles, ali uma aliança que sempre houve entre elites dentro do continente africano e aqueles que tiravam proveito fora do continente. Eu acho que já falei demais. Há aqui um personagem que é um personagem central neste romance, que é o Padre Cisnando. Eu vou ler aqui um bocadinho uma passagem que é a fala do Padre Cisnando. Vocês ouvem bem? Ou escutam bem? Ou ouve-se bem? Então há uma humilha do Padre Cisnando, agora ouvem melhor. Homilha do Padre Cisnando Baião. Irmãos em Cristo, escutai-me com atenção porque hoje é dia de milagre. Este nosso irmão que nos veio visitar, o Dr. Adrian Schreiber, disse-me que vinha à Milé para pedir desculpa pelos crimes que o seu governo cometeu contra os africanos. Lembram-se do que se passou no outro lado do rio? Lembram-se do Boquero e da revolta dos Magimagem? Os alemães mataram tanta gente que os campos de algodão ficaram vermelhos. Lembram-se? Este nosso amigo vem aqui pedir-nos desculpa por essa maldade. É um gesto bonito, não é? Então vamos bater palmas. Vamos manifestar o nosso apreço pela sua coragem. Fala um bocadinho deste Padre Cisnando que está assim pouco entre dois mundos e qual é o papel dele aqui no meio desta história. Há uma coisa terrível porque me chamaram a atenção que eu que sou um ateu ou um ateu não praticante, eu não tenho, não sou muito fiel ao meu agnóstico, ao sentido agnóstico do mundo, mas há sempre um padre nos meus livros. É uma constante. É uma perseguição. eu não sei se... E agora o meu irmão mais velho lembrou-me que a minha mãe é natural aqui de um... Aqui não é tão perto, é na Régua, Armamar, ali no Alto Douro. Eu não dou conta da geografia de Portugal, mas nessa região da minha mãe... Deixe-me contar este próprio. Logo no princípio que estava começámos a publicar o Mia Cotto, ele fez uma pergunta que nós nunca fazemos, que era, eu disse, oh Mia, vamos fazer uns lançamentos e tal, temos, agora já marquei uma coisa em Coimbra e tal, e o Mia depois perguntou-me, em Coimbra, Coimbra é para o Norte ou é para o Sul? Isso é ignorância mesmo, é falta de sabedoria. Nada, nada. Então, para não, vou contar a história da minha mãe, mas a minha mãe não conheceu o pai, não conheceu a minha mãe, nós não conhecemos os nossos avós, e ela, a mãe morreu quando ela tinha um ano e meio, ela é uma gêmea, e quem cuidou delas foi um padre, um padre que esteve nesta Guerra Mundial, ele veio como a Capelão que se diz, acompanhando as tropas portuguesas que vieram. Então, só pensei nisso mais tarde, quer dizer, há aqui um padre que realmente não bateu à porta assim de qualquer maneira, ele estava já na minha vida, de facto. Eu não o tratei muito bem no livro, mas... Não, mas é um personagem extremamente forte porque ele está, digamos, no fundo, ele quer evitar a guerra, não é? ele quer evitar a guerra a todo o custo, não é? E mesmo aquele primeiro episódio que abre o livro, não é? Em que há oito ou nove mortos, não é? Ele quer que toda a gente se cala acerca disso, que ninguém fale nisso para que a guerra seja evitada. E... E não consegue. Como diz aqui, o livro tem uma nota dizendo que dois meses depois da ação, desembarcavam no norte de Moçambique os primeiros contingentes militares vindos de Portugal. Confrontos entre tropas alemães e portuguesas ocorreram em ambos os lados da fronteira até o final da Primeira Guerra Mundial. Não existem dados precisos sobre a dimensão da tragédia. Num relatório de 1919, as baixas portuguesas nas campanhas africanas são estimadas pelo Coronel Freire Andrade em 1.128 oficiais, 19.925 soldados europeus, 10.778 soldados indígenas e 116.381 carregadores. Portanto... Carregadores. Carregavam material. Sim, exatamente. Este padre tem esta... ou procura desenvolver esta... Mas ele é branco. Mais ou menos. Tem dias. Mais ou menos. Tem os seus dias. O que acontece... Acho que isso não estou a estragar a surpresa. O que acontece é um dado histórico e foi-me dado pelo meu irmão mais velho, que não é historiador, mas eu estou a ler uma coisa na internet e vejo lá Ataca-me ao posto de Maziwa em agosto de 1914 e é um episódio muito curioso porque de repente há uma canoa que atravessa o tal rio e vem um alemão com soldados indígenas do outro lado e ataca o posto e mata toda a gente que está nesse posto que é um sargento português e os outros são moçambicanos, africanos. E aquilo não se percebe, não tem lógica porque Portugal tinha uma posição de neutralidade, não tinha entrado no conflito e queria estar assim e portanto era do interesse de Portugal que aquele assunto ficasse escondido, oculto, que aquele incidente não se conhecesse. A Alemanha também não tinha grande interesse que aquilo fosse revelado e este padre percebe que se por acaso esta notícia chega a Portugal, as pressões internas da opinião pública portuguesa, etc., podem obrigar, podem forçar a que o governo português do momento tivesse uma posição e acabasse com a neutralidade e houvesse o surgimento de um conflito. Então, é muito curioso isso porque é um momento raro em que interesses diferentes e passos incompatíveis se conjugam ali para apagar aquela história. Portanto, é preciso apagar aquele evento. E não bastava apagar o evento porque o padre percebe que se a guerra nascer, surgir aqui, vai morrer muita gente, como de facto aconteceu. Portanto, eles estão a travar, a tentar travar o evento com as mãos para que não se consiga saber da ocorrência disso. Não foi preciso muita ajuda porque parece que na história real a notícia demorou dois meses a chegar até a capital de Moçambique naquela altura. Nessa altura já era em Lourenço Bárbico, acho que em 1910 era na ilha de Moçambique. Então, o apagamento da história não é suficiente porque se percebe que há coisas que estão sendo escritas e, de repente, a vontade, a vontade conjunta de fazer desaparecer o lugar desagona o desaparecimento da própria escrita. A escrita desaparece e depois se percebe que desaparece ali e desaparece no mundo e percebe-se que os únicos que sabem escrever a um certo momento são os que não sabiam ou que não foram assinados nunca, senão os poucos, os africanos. Então, há uma espécie de uma inversão das categorias hierárquicas e, de repente, são os africanos que ensinam e que vão explicar aos outros como se escreve. Mais ou menos seria assim. Não é só escrever, mas as sabedurias que... Porque... Eu vou começar a contar o livro e é uma coisa horrível ou pior... Não, não vou fazer isso. Já estou a entrar demais. A pior coisa é contar um livro é contar sonhos. quando a minha família desce e são... Eu sou o único homem ali e elas descem e começam a contar aquilo que sonharam. Eu não me lembro nunca de nada. Fico num estado de inveja enorme e começo a inventar eu os meus próprios sonhos. É tudo mentira, mas acho que os sonhos que elas contam também são meio mentira. Por quê? Porque ninguém pode contar um sonho. O sonho não é contável. O sonho pedia é uma outra linguagem que não temos, que não existe, que tinha que ser inventada. Então eu não posso falar do livro que é um outro sonho que eu tive. Sim, claro. Mas eu vou passar já a palavra para a assistência. Mas ainda queria fazer aqui uma outra pergunta. Eu queria colocar até mais que uma pergunta uma questão. Aliás, duas. O rio. Este rio os rios de um modo geral têm um lugar muito importante no conjunto da sua obra, não é só aqui. Às vezes parece que o MIA vê este rio como vê um africano, como um ser vivo. Isto aparece repetidas vezes aqui no livro, são as mais diversas formas. falam um bocadinho sobre isto. Eu acho que já não é tanto o ver como um africano. Eu acho que eu sou um africano de alguma maneira. À minha maneira, sou africano. Portanto, acho que é impossível para quem nasceu e viveu toda a sua vida nesse lugar com essas pessoas, não é? Ficar liberto desta outra modo de ver o mundo que é o modo dominante ali. Isto é, os moçambicanos que são de várias culturas e etnias e línguas, etc. Há 28 línguas dentro do Moçambique e estão vivas e têm presença. E nessas línguas e em nenhuma delas há uma palavra para dizer natureza, por exemplo. Não há. O que quer dizer que há uma outra visão do mundo que estabelece que a fronteira entre o que é o meio ambiente, o que é a natureza, etc. e nós não existe. Nós somos essa outra coisa e essa outra coisa somos nós. O que é o que, afinal, estas filosofias, vamos chamar ocidentais, não gosto de ter, mas andam a procurar agora com o movimento ecológico. Isto é, somos aquilo que nós estamos a designar como o outro lado, o outro lado da nossa pele, do nosso espaço. e não é possível que não se transporte para a literatura esta ideia de que os rios, as montanhas, as árvores, etc., não são criaturas, não são coisas, são criaturas. E têm voz e falam, e eu posso, mais que isso, eu posso tornar-me numa árvore, eu posso ser essa árvore. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu hoje à noite fui um bondeiro, ou fui um leão, ou fui uma cobra. Não é que eu sonhei com uma cobra, eu fui. E essa mobilidade ontológica, essa capacidade de viver outras identidades, é uma coisa que para mim me ajuda a ser feliz, não é uma questão literária. Eu saber que eu posso ser uma outra entidade, não é? Por exemplo, eu aproveito isso neste livro. Eu sou biólogo, eu digo sempre a brincar, também sou uma pessoa séria, não sou só escritura, também sou uma pessoa séria. E no meu trabalho, encontrei, junto ao rio Limpopo, que é aqui embaixo, no sul do Moçambique, encontrei uma senhora já com uma certa idade, com mais idade que eu, e eu perguntei-lhe, era de propósito, pergunte sempre, como é que vocês aqui chamam isto? E como é que vocês chamam este rio? Ela disse, vocês lá chamam Limpopo. Mas nós aqui chamamos Mati o Acunimba, que naquela língua quer dizer a mulher que engravida. Não, a água, perdão, a água, a mati é a água, a água que engravida. E isso é que é poético, não é? Para mim era uma coisa poética, para ela não era. Porque esse rio é uma mulher. E, ciclicamente, ele transborda as margens, não é? e, portanto, há aqui uma visão que, para mim, me conforta, tanto como, eu vou já me calar sobre isto, porque eu tenho um pânico que eu seja chato. Por exemplo, quando o meu pai morreu, foi o primeiro, a primeira grande perda, eu fiz esse teste dentro de mim, tentando dizer, olha, eu sou de formação europeia, sou cientista, não tenho crenças divinas, digamos assim, mas, será que eu vou reagir da maneira que eu poderia esperar, que seria saber, ter a certeza que o meu pai não partiu? Como disse um homem que atravessou a estrada e veio ter comigo no dia do funeral e disse, já lhe disseram muitas coisas para o consular, mas, fica a saber, o seu pai não foi, você é o seu pai, disse. e eu agora sinto que, de facto, isso é uma verdade em mim, isto é, eu sinto que ele está dentro de mim, que eu sou ele e ela, e isso tem até, se eu quiser, a gente quer sempre que a ciência ponha o carimbo e diga que está certo, está certo sim, porque eu sou a metade ou uma parte de mim vem dele, eu venho, depois vem da minha mãe, claro. Mas, então, para lhe dizer, Zofrino, a mim me ajuda muito, dá-me um grande conforto, pensar que eu não tenho fronteira, que não há um fim, portanto, quando foi o Covid, só para terminar agora mesmo, quando foi o Covid, a maneira como se vivia esse drama em Moçambique era muito mais ligeira, porque não há ideia de fim do mundo, o mundo não tem fim, porque também não teve princípio, então, há um tempo circular e as pessoas vivem isso como uma crença fortíssima, não é preciso, pronto, ok, isto é muito espinoseano, sabia? Não sabia? Em que a matéria é una e é infinita e o que nós percepcionamos são as modalidades da matéria, não é? Só isso, não é? Nós vimos a matéria e voltamos à matéria, é tão simples quanto isso, não é? Mas aqui, digamos, este eu acho que é o segundo romance do Miyakoto, não é? Que é passado naquela zona ali, não é? É este, não é? É em 1914 e é a confissão da Lioa, não é? agora, no século XX, não é? Aquela zona ali, não é? Portanto, com essa riqueza toda que o Miyakoto fala, é também, digamos, uma das maiores tragédias que Moçambique está agora a viver, que é aquela guerra que não se percebe muito bem quem é que a faz, quem deixa de fazer e como é que é, e que já levou milhares de, já provocou milhares de mortos, não é? Qual é a situação agora lá? Eu acho que ninguém sabe responder a essa pergunta, a situação é, vamos dizer, é melhor do que era há dois, três anos, é uma situação pelo menos contida, esses que chamamos insurgentes, porque não temos outro nome melhor para lhes dar, mas que se reclamam do islamismo radical, digamos, mas não são exatamente, isso é uma coisa muito fluida. semeiam terror e assassinam pessoas e cortam a cabeça a crianças e mulheres, é uma guerra de terror e, mas ela foi contida, ela não se espalhou como a gente pensou que poderia acontecer, ela está na mesma região onde nasceu, é, é para quem viveu uma guerra de 16 anos que nós vivemos na guerra civil e depois em 94 respiramos, por fim, respiramos fundo e pensamos que ia começar um tempo novo e depois de ver acontecer isto é uma coisa que não goa muito, dói mesmo. eu vou fazer só mais uma pergunta e depois vou passar para aí, que é o seguinte, portanto, aqui o MIA dá voz fundamentalmente às populações ali que são apanhadas por aquela guerra com a qual não têm nada a ver e que eles é que vão pagar no fundo o custo, o custo desta guerra ali vão ser eles que a pagam. Bom, e portanto, o MIA neste livro mais que em qualquer outro dá a voz às pessoas que lá estavam, nunca ninguém se importa muito, fala-se dos alemães que fizeram isto, os portugueses fizeram aquilo, os ingleses fizeram não sei o quê, nas histórias universais os locais não constam, alguns historiadores mais sérios falam, digamos, do papel dos alemães nesta guerra e a criação daquele exército das cáries e tudo isso, portanto, mas de modo geral pouco se fala e os portugueses também e os ingleses também. Bom, agora, digamos, ao dar voz às populações que não a têm e terminando o livro como termina com essa metáfora que o Mia já já referiu, como é que, digamos, se está construindo nos diversos países africanos uma visão do mundo, uma opinião sobre o mundo, uma expressão de uma vontade própria, como é que isso está na literatura a desenvolver? Antes, poderia só dizer uma coisa pequena, eu tive a minha ação onde se passa a história, fui lá, é no ponto mais longínquo de Maputo, eu vivo na capital e fui para lá e fiquei lá um tempo para sentir, eu percebi, para sentir aquilo que eu preciso sentir, e percebi que esse Mazeu já não existe, já não está no mapa, aquele lugar nunca teve vontade de desistir e, portanto, e desistiu, ficou lá, esquecido, apagou-se mesmo e não tendo conseguido chegar lá, fiquei um pouco mais a solo onde há um outro povo que está misturado com o Yao, é o povo Makua e percebi uma coisa extraordinária que é as figuras nas igrejas que eu visitei, embora seja uma zona dominantemente muçulmana mas nas igrejas que eu visitei, estava a cruz de Cristo mas não era essa cruz que nós estamos habituados, era aproveitam os dois galhos de uma bifurcação de uma árvore, aproveitam porque não pode ser uma coisa feita, é uma coisa feita por pessoas, é uma coisa feita pela própria vida, vamos dizer assim, onde Cristo não fica, portanto, de braços estendidos, ele fica como se tivesse a descansar e o Cristo tem seios, tem seios de mulher e isso me chamou a atenção, perguntei ao padre e o padre disse não, aqui, para este povo ele dizia eu não sou Makua mas para este povo Deus é mulher então, o filho de Deus tem que ser uma filha e há figuras esculturas de Cristo com o bebê ao colo e mamaram e isto é extraordinário porque é uma subversão da maneira radical daquilo que é figura masculina que está patriarcal que está escrita em todos os textos monoteístas digamos assim que forçou a igreja depois a aceitar que isso fosse uma prática por exemplo as homilhas são feitas por mulheres o padre abre espaço e há um espaço que as mulheres falam com os deuses todos então agora já me perdi sobre a pergunta que fez mas como é que a escrita em África eu acho que a escrita em África aquilo que eu há bocadinho falei evidentemente é uma metáfora de como é que os africanos depois ensinam os outros a escrever do ponto de vista literário o que se está a passar não é uma coisa muito diferente disso isto é eu acho que a África está a confrontar está a confrontar consigo próprio de maneira que aquela primeira geração de escritores logo a seguir a independência que tinha que se afirmar politicamente e tinha que apontar culpas etc e tinha que mostrar que aquilo que foi negado que era a existência da sua própria cultura africana agora já não tem que falar com ninguém não tem que mostrar nada a ninguém tem que contar histórias simplesmente e não está a contar especificamente ou olhar para a Europa ou para os Estados Unidos e portanto há ali um campo muito fértil porque porque a África vive esses grandes contrastes esses conflitos permanentes que por um lado são o grande berço onde nascem as histórias às vezes me entrogo se eu poderia viver num outro país fora da África e eu acho eu acho que teria uma enorme dificuldade não descrever porque eu nunca sairia do meu lugar que é Moçambique mesmo que estivesse a viver fora de Moçambique eu levava isso comigo mas o estímulo cotidiano que basta sair à rua numa cidade de Moçambique ou numa aldeia basta sair à rua e você volta com mil histórias o difícil é não ser escritor esse é que é a grande admiração não são todos escritos o importante é vê-las um Moçambicano seu amigo meu amigo contou-me um dia sabe que eu vou com o Mia muitas vezes vamos os dois para o jornal e vamos os dois a conversar pelo caminho e depois chega lá cada um senta-se no seu lado e faz o trabalho que tem a fazer e às vezes o Mia chama-me e mostra-me um texto uma história e eu fui com o olhar a ler aquilo e digo mas isto foi o que se passou ali na rua e eu não vi porque é que ele viu e eu não vi o segredo está mais aqui do que bom eu não vou perder-vos mais tempo passo agora a palavra para aí para quem queira colocar alguma questão ou fazer alguma afirmação e aí Obrigado. Se puder em pé. Se puder em pé. Aqui está. Estou sanina, mas também não é a minha figura que conta aqui. Eu queria, e vim intencionalmente, não para massajar o ego do nosso querido Miyakoto, vim precisamente para lhe entregar aqui quatro folhas que eu vou pedir depois, com tempo, se o Miyakoto tiver 15 minutos do tempo dele, para ele dar uma vista de olhos. O tema do fólio é a inquietação e porque, enfim, ele depois deduzirá e fará o que vai entender. Miyakoto, a mãe é de São Cosmado. São Cosmado é no Conselho de Aramamar e São Cosmado é a terra do mais insígnio matemático deste país ainda hoje, que é o doutor Gomes Teixeira, que deu o nome à Praça Gomes Teixeira, que é a Praça dos Leões no Porto e também tem o nome dele lá. Enfim, cresci mais 5 centímetros, como disse o nosso querido Saramago, não é? Quando ganhou o Prémio Nobel já há uns portugueses que cresceram mais 5 centímetros, não é? Estou exatamente no mesmo sítio. Agradeço muito todo este... Eu duvido que o Miyakoto consiga, depois que eu lhe vou entregar, fazer poesia sobre o tema. É um desafio, mas talvez ele consiga. Eu vou deixar, está bem? Agradeço e depois tenho um livro que, incrivelmente, trago comigo e depois de eu ouvir, eu vou-lhe oferecer. Custa-me muito, porque eu gosto muito do livro, mas vou consegui-lo de novo, está bem? É devolvo, depois. Não, não é preciso. Obrigadíssimo. Obrigada. Eu cheguei um bocadinho atrasada, por isso não sei se falaram, mas, de certa forma, queria perguntar por que a cegueira do rio? Por que esta fragilidade de um rio que abunda ciclicamente e é comparada quase à mulher, não é? À mãe? Não sei se... Por que o ser cegueira? Por causa do desafio? Porque... não sei. Terminou? Fez a pergunta, ok. Então, há aqui uma ideia de que os rios são como veias, são como artérias que põem em ligação territórios distantes, não é? E aqui há uma perturbação quase cósmica que acontece com este evento, não é? Que faz com que esses rios se percam no caminho, não encontrem caminho, porque estão cegos. E também há uma coisa menos poética, que é o sargento, que é morto neste ataque, sofre daquilo que se chama, em termos médicos, se chama-se a cegueira do rios. E foi sofrido que... eu queria dar este título, eu fui salvo pelo meu editor, porque este... é um nome técnico, isto é, quem conhece que o outro nome da onca ao Sercosa é a cegueira do rios, não... não... não seria graça nenhuma este título, não é? Então, eu disse, não, o sentido poético é dado por este... este tom singular. Eu vou só ler esta lenda para responder à sua questão. O rio quer sair da água, quer sair da água, mas tem os olhos vendados. Tem os olhos vendados com dois panos espessos, um de cada lado. Todos sabemos, a cegueira da água é uma mentira. Todas as noites o rio levanta-se e volta a ser nuvem. Então, esta é a ideia de... não, não posso explicar. Eu queria agradecer por todas as palavras que põe nos livros, pela forma como os rios fluem e como a sua poesia nos traz os rios e nos faz olhar para os rios de outra forma. E gostava de dizer também que tinha uma gata que se chamava Mia, em homenagem a si. Infelizmente, essa gatinha foi atropelada no passado dia 25 de maio, que é o dia da África. E eu, como sou mentora literária, resolvi passar a dar o nome à minha mentoria literária, Mia. Mentoria Integrada Avançada. Eu ajudo pessoas a escrever e, como o Mia Couto me inspira bastante, e muito, muito mesmo, eu resolvi pôr este nome na mentoria. Já agora é retiros-literários.pt. Peço desculpa à publicidade. Mas obrigada pela inspiração que é. E, graças a si, também escrevo muito mais poemas. Juntam o rio. Muito obrigado. Esta coisa do nome que eu, agora já mal digo o nome, o nome que eu escolhi para mim próprio foi quando eu tinha dois, três anos. Há casos em que, não é o seu caso, mas há casos em que as pessoas pensam que eu tenho uma adoração de terem-me por gatos. Eu gosto de gatos como eu gosto de cães, como eu gosto de tudo que tem vida. Quer dizer, eu tenho a minha casa, e vocês vão achar estranho, mas tenho a minha casa corujas e mochos que eu reabilito, porque então os vizinhos já me conhecem mais como corugeiro do que escritor, porque eu reabilito, tento que elas voltem à sua vida normal. Mas há umas que têm asa partida, já não conseguem voltar mais. Então, tem lá um espaço com corujas. Então, é só para dizer que eu amo os gatos, mas só tem cães. Minha, os seus livros é permeado por vida. Então, o exemplo foi os rios. Enquanto biólogo e enquanto apreciador da vida, o que falta ser sentido para ser publicado? O senhor sentir, testemunhar, para poder contar a história para nós? Falta tudo. Eu acho que não existe o sentimento de uma carreira. Para mim, eu não tenho carreira. Eu fiz talvez 30 e tal livros, mas cada vez que eu começo um, é a primeira vez. Estou mestreado. Estou com os mesmos medos e receios. Então, não sei. Falta tudo. Falta a vida. Porque o que eu... Parece-me que é necessário agora para eu dizer a mim próprio, para eu contar a mim próprio, porque a gente começa por contar uma história. No fundo, estamos a falar com os nossos próprios fantasmas interiores. Mas, para mim, o que me parece importante é sugerir que o que está mal não é apenas da ordem política, não é apenas da ordem económica. O que está mal é uma visão do mundo que tem que ser sacudida. E, provavelmente, aqui, sim, a África pode ter um papel importante. Porque esta visão, eu não quero romantizar, mas esta visão, por exemplo, que não tem fronteira entre vivos e mortos, que não tem fronteira entre um humano e não humano, que não tem fronteira entre o que é natural e o que não é natural, o que é artificial, é fundamental para se conseguir uma harmonia e um sentimento. Eu vou contar um pequenino episódio. Eu tinha uns nove anos quando o meu pai me levou para um parque que se chama Sagorongosa, no centro de Moçambique. Vou contar muito rápido. E nós chegamos de noite e aquele parque fica em pleno Val do Rift, que é este grande val que agora está a separar a África em duas metades. E, de manhã, quando acordamos, o meu pai tirou-me da tenda onde dormíamos e, de repente, estava aquela paisagem que é indescritível, quer dizer, aquela coisa da savana africana que parece não ter fim com o rio. E está o rio atravessando aquele cenário. E o meu pai pôs-me a mão no ombro e perguntou, gostas? E eu não sabia falar. Eu não tinha linguagem, não tinha idioma. E ele disse-me, esta é a tua igreja. E aquilo era a maneira de eu resolver esta coisa que, ao sentir-me tão pequeno, porque, de repente, eu fui dissolvido naquela paisagem, eu não tive medo de não ter dimensão. Porque eu tinha essa pertença que era partilhada com esse infinito. Então, acho que essa, provavelmente, isso é que me fez ser poeta. Esse sentimento de que eu posso não ter medo de não ser nada, de ser uma pequena gota, uma pequena poeira. E é o caminho exatamente inverso de que muita gente procura hoje para se afirmar, para dizer, eu tenho que ser, e para ser, eu tenho que ser mais que os outros, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser Donald Trump, ou qualquer coisa que seja, não quero dizer mal do senhor agora, que está quase a ser reeleito, possivelmente. Esperamos que não. Mas pronto, mas é essa coisa de se afirmar por declarar uma certa grandeza. E vejo que agora o tema vai ser abordado é uma guerra. Portanto, deve ter havido uma evolução durante estes anos todos, que se passaram desde 2011, que eu perdi o fio à ameada, e queria saber se isto é uma continuidade de pensamento, ou se não tem nada uma coisa a ver com a outra. Infelizmente, essa intervenção que eu fiz no Estoril, continua atual. Continua surpreendentemente atual. Eu acho que sim, eu não posso ser eu julgar-me a mim próprio, mas vou-lhe contar. Eu levava uma intervenção, disseram que era sete minutos que eu tinha para falar. Eu levava uma intervenção feita já de Maputo. E quando fui ver a sala, no primeiro dia, eu falei no segundo dia, quando fui ver a sala, aquilo era militar, estratégia, geó, não sei o quê, e eu estava ali por engano, eu não pertencia àquele lugar. Não, de facto, eles enganaram-se, eu acho que não. Eu estava na organização e não houve engano nenhum. Não, mas percebe o sentimento que eu tive quando eu encarei aquela coisa, eu disse assim, eu tenho que fugir, eu estou cheio de medo. Eu fiquei cheio de medo. E fui para o quarto e disse à Patrícia, que estava comigo, a minha mulher, e disse, olha, eu vou ter que reescrever tudo isso, porque eu andava a falar de uma coisa muito poética, etc. Então, escrevi essa intervenção nessa noite para poder não ter medo. Foi de tarde. Eu queria fazer uma pergunta. O que significa para si a frase, sou feliz só por preguiça? Esse é o começo do... Sem todos preguiçam, sou feliz. Isso aqui eu sofri. É o início do marmoquê, não é? Sou feliz só por preguiça. Isso dá uma trabalheira danada ter que ser consolado e voltar a... Mas eu não faço esforço nenhum para ser feliz. Isto é, acho que é como a beleza, por exemplo. No início, eu acho que eu tinha essa ideia um bocado ingênua, que a beleza se trabalha e é preciso ir lá, escavar, limpar e pintar, e embelezar, etc. E decorar não é o caminho. A beleza ou está e ela se revela ou não está. Não há aqui... É preciso só tirar um bocado da poeira. E a felicidade é a mesma coisa, sim. Eu acho que é... Nós agora não somos felizes exatamente por causa desta questão. O medo se tornou um sentimento tão dominante, tão presente. O medo de não ter paz, o medo de não ter futuro, o medo de que os nossos filhos, os nossos netos não tenham o mundo. Tudo se transformou numa ameaça. A natureza, o clima agora é uma coisa terrível. Estamos sempre a ser lembrados que há um apocalipse que está a bater à porta. E isso é impossível ser feliz assim. E é por isso que eu acho que esta sugestão que vem da África... Mais uma vez, não quero fazer essa coisa de romantizar-o. Mas ali não há esta ideia de apocalipse. Não há ideia de que há um fim próximo. Porque esse sentimento de tristeza e de desespero é um luxo. É um luxo. Para quem vive naquela situação tão difícil, que cada dia é um dia de sobrevivência, é um dia de produção, não se pode dar ao luxo de estarem felizes e não ter esperança. As pessoas têm que ter esperança, porque senão... Não existem. Respondi a sua questão? Sim. Eu não sei se temos tempo contado, mas daqui a pouco expulsamos da sala, não sei. Mia. Nossa, eu fico emocionada porque eu acho você uma super referência. Lógico que pelo meu sotaque todos percebem que eu sou brasileira. No Brasil há muitas pessoas que amam o seu trabalho e eu sou uma delas. Quando me apresentaram você como escritor, me disseram assim, menina, você tem que ler essa mulher, Mia Couto. Ela é maravilhosa. E eu achei engraçado, porque a primeira vez que eu li, achei o texto com uma alma feminina muito aflorada. E aí você fala da questão do rio, e o rio tem arquétipos, enfim, numa cultura que ando lendo a respeito, que tem a ver com o Iemanjá e Oxum, que são elementos femininos, arquétipos do feminino também. Minha pergunta para você seria, qual a influência do feminino na sua carreira e que mulheres influenciaram a tua poesia? Para dizer a verdade, não sei bem o que é que é, onde começa o feminino e o masculino também. Não sei se a gente tem uma fronteira muito clara do que é que é uma coisa. Quando eu dava aulas, sempre perguntava, diziam-me uma coisa tipicamente feminina para os meus alunos. E as respostas eram muito curiosas. A intuição... Mas o homem não tem? O lado masculino não tem? Sei lá, o desejo de simpatia, de empatia, que é mais forte nas mulheres. Há qualquer coisa assim que há. Por exemplo, aqui nesta sala, todas as perguntas vieram de mulheres. Por exemplo. Há qualquer coisa assim. E a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres. A maior parte das pessoas que leem livros são mulheres. Isso eu posso dizer. Só se acontece apenas comigo. Mas acontece que com meus colegas comentamos e é a mesma coisa. Então, quando eu comecei... Mas eu sou fruto de uma cultura que tinha bem claro onde é que há uma coisa masculina e feminina. E eu estava proibido de visitar ou assumir aquele outro lado, aquela outra fronteira. Tinha que ser homem o tempo inteiro e mostrar isso. E se demonstrar, não chorar, não ficar muito sensível, etc. E quando comecei a escrever e tinha que construir personagens femininas, eu não sabia fazer. Porque estava tomado por esse receio de... Era um medo. Mais uma vez, era um medo. Era um medo de eu passar aquela fronteira e de repente já não ter regresso. quem me salvou? Eu acho que é a voz da minha mãe. Porque é o único personagem feminino que existiu dentro de mim desde o início. E ela era um personagem fortíssimo. Era um contador de histórias. E ela inventava mundos e trazia esses mortos do outro lado. Era ela que contava a história dos que ficaram. Porque eu nasci e vivia em Moçambique todo esse tempo. E, portanto, quando eu quero dar verdade a um personagem feminino, eu vou para dentro, não vou para fora. Porque pensei que era... Vou falar com amigas minhas e perguntar-lhes como é que elas fariam, como é que reagiriam. Não funciona. Não é uma técnica. Ou se bebe dentro ou não tem verdade. Então, acho que essa é a resposta que posso dar. Bom, nós vamos ter que terminar porque depois ainda irá haver uma sessão de autógrafos e tudo isso e nós temos que libertar a sala. Entretanto, queria chamar a vossa atenção pelo seguinte. Esta edição tem esta capa. E é a primeira capa deste tipo que nós publicamos no livro do Miyakoto. A ideia é o seguinte. Como nós reimprimimos com alguma frequência os livros dele e que já são aí uns 29 ou 30, vamos fazer por sugestão dele o seguinte. Cada capa de cada reimpressão que vamos fazer agora será ilustrada por uma pintura de um pintor moçambicano atual. A ideia, segundo o Miyakoto, é que, digamos, nós ao fim de dois ou três anos ficamos com uma panorâmica do que se faz, o que é que fazem os pintores moçambicanos de hoje e a pintura é uma arte que sempre foi muito cultivada em Moçambique e, aliás, tem grandes pintores. Portanto, não vale a pena estar aqui a citar nomes, mas, quer dizer, chamava a vossa atenção para esse pormenor. Portanto, será sempre assim. Portanto, uma ilustração de uma pintura com o título e o nome do autor aqui na parte de cima da página. E pronto, digamos, terminamos, estamos por encerrada a ação. Aplausos 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 Aplausos